Olá pessoal, meu nome é Cristina Lurico e hoje eu vou ensinar esta bolsa aqui pra vocês. E aproveita que vocês estão aqui no meu canal, se inscrevam, compartilhem, toque o sininho e dê um joinha para mim. Muito obrigada e vamos à aula! Eu vou passar a medida pra vocês. 25 centímetros por 23 centímetros. A base, 17 centímetros de diâmetro. A alça, 30 centímetros. Para esta peça, eu vou utilizar uma tesoura, uma agulha de tapeçaria número 13, dois mosquetões articulado, uma argola, dois marcadores e dois tassel. Esse tassel eu já comprei ele pronto. Um novelo do fio barroco Maxcolor 6 fios. Este fio, ele é 100% algodão, vem com 452 metros, 400 gramas. O tex é 885. E a cor é a 1289 Canário. E uma agulha de crochê número 3,5. Vamos fazer o círculo mágico. Vamos entrar aqui, puxar o fio. Aqui dentro, nós vamos fazer 12 pontos altos. Um ponto baixo, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E agora, mais 11 pontos altos aqui dentro. Eu tenho 12 pontos altos, vou virar, vou puxar o fio pro miolinho encolher. Este fio, vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria e esconder ele aqui atrás, indo e voltando. Porque se cortar do jeito que está, ele vai desmanchar. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou no mesmo ponto alto. E vou fazer o ponto alto em relevo. Vou no próximo ponto alto com um ponto alto. E um ponto alto em relevo. Um ponto alto em cima do ponto alto. Um ponto alto, olha, pegando o ponto alto pela frente. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Nós teremos nesta carreira, 24 pontos altos. Aqui eu tenho 24 pontos altos. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. Vou fazer o ponto alto em relevo, pegando o ponto alto em relevo pela frente. Um ponto alto, outro ponto alto, e um ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto, e um ponto alto em relevo. Então, nós teremos nesta carreira, 36 pontos altos. No final da carreira, vou fazer um ponto alto. Aqui nós vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Então, nesta carreira, eu fiz dois pontos altos e um ponto alto em relevo. Dois pontos altos, um ponto alto em relevo. Vamos entrar no ponto alto em relevo, com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E neste ponto alto em relevo, vou fazer o ponto alto. Um, dois, três pontos altos e um ponto alto em relevo. Um, dois, três pontos altos, um ponto alto em relevo. Nesta carreira, nós teremos 48 pontos altos. Vamos encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto, vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E vou fazer o ponto alto em relevo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Um ponto alto em relevo. Um, dois, três, quatro pontos altos. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto com um ponto baixo. Duas correntinhas, eu tenho um ponto alto. E um ponto alto em relevo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um ponto alto em relevo. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Um ponto alto em relevo. Nesta carreira, nós vamos fazer 72 pontos altos. Olha como ficou a base. Encerrei a carreira com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no ponto alto em relevo. Com um ponto baixo, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto em relevo. Agora, vou pegar o próximo ponto alto. Vou fazer o ponto alto em relevo, pegando por trás. Dou a laçada, entro aqui por trás. Aqui, puxo o fio, faço um ponto alto. Eu fiz dois pontos altos, pegando o ponto alto de base por trás. No terceiro ponto alto, vou fazer meio ponto alto. Dou a laçada, entro no mesmo lugar. Meio ponto alto, dou a laçada, entro no mesmo lugar. Meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Dou a laçada, vou no próximo ponto alto. E vou pegar o ponto alto. E vou fazer o ponto alto em relevo. Dou a laçada, entro aqui por trás. E entro aqui, puxo o fio, e faço um ponto alto. Olha como ficou. Aqui, eu tenho o ponto alto em relevo. Vou fazer o ponto alto em relevo. Pegando pela frente. Dou a laçada, entro no próximo ponto alto, pegando por trás. Um ponto alto, outro ponto alto, pegando por trás. No terceiro ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Eu fiz três meio pontos altos no mesmo lugar. Dou a laçada, tiro tudo. Dou a laçada, entro no próximo ponto alto, vou pegar o ponto alto por trás. Dou a laçada, entro por trás do ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto em relevo. Dou a laçada, entro no próximo ponto alto por trás. Um ponto alto, entro aqui por trás. Dois pontos altos. No terceiro ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto. Dou a laçada, entro no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, entro aqui por trás. Um ponto alto, e aqui no ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo. Olha como está ficando, e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como está ficando. Olha como ficou essa carreira. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no ponto alto, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui eu tenho um ponto alto em relevo. Vou no próximo ponto alto, vou no próximo ponto alto, um ponto alto, dois pontos altos. Neste ponto puff, vou dar a laçada, vou pegar aqui, olha. Vou entrar aqui atrás, vou puxar o fio, vou fazer um ponto alto em relevo. Um ponto alto no ponto alto, outro ponto alto. Um ponto alto pegando pela frente em relevo, um ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto, vou entrar aqui no ponto puff, vou puxar o fio, vou fazer um ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto, um ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto, vou abraçar o ponto puff, e vou fazer um ponto alto em relevo. Um ponto alto, ponto alto, um ponto alto em relevo. Olha como está ficando, e nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no ponto alto, vou puxar o fio, um ponto baixo, duas correntinhas, eu tenho um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Dou a laçada, vou no próximo ponto alto, pegando ele por trás. Um ponto alto em relevo, pegando por trás. Outro ponto alto em relevo, pegando por trás. Neste terceiro ponto alto, o ponto alto em relevo, vou fazer meio ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Vou no próximo ponto alto, vou pegar ele por trás. Um ponto alto, outro ponto alto em relevo, pegando por trás. E um ponto alto em relevo, pegando ele pela frente. Olha como está ficando. Um ponto alto pegando por trás, outro ponto alto pegando por trás. No terceiro ponto alto, no terceiro ponto alto, meio ponto alto, meio ponto alto, dou a laçada, tiro tudo. Ponto alto pegando por trás, ponto alto pegando por trás. Um ponto alto em relevo. Nós estamos repetindo esta carreira aqui debaixo. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. No final da carreira, vou encerrar com um ponto baixíssimo. Vou entrar aqui no ponto alto, vou puxar o fio, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas. Eu tenho um ponto alto em relevo. Um ponto alto em cima do ponto alto, outro ponto alto, é um ponto alto pegando pela frente. Um ponto alto, outro ponto alto, um ponto alto pegando pela frente. Fiz o ponto alto em relevo. Um ponto alto, outro ponto alto, um ponto alto em relevo. Olha como está ficando. Eu estou repetindo esta carreira aqui debaixo. Olha. Nós vamos repetir estes pontos até o final da bolsa. Eu vou contar os pontos puff. Aqui eu tenho dois. Nós vamos fazer mais sete carreiras de pontos puff. Teremos, no total, nove carreiras, intercalando com esta carreira aqui. Como está ficando, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras de pontos puff. Intercalando com estas carreiras aqui de ponto alto e o ponto alto em relevo. Vou entrar aqui no ponto alto, vou puxar o fio, um ponto baixo, duas correntinhas. Eu tenho ponto alto em relevo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Aqui eu fiz uma diminuição. Vou pegar este ponto. Vou fazer um ponto alto em relevo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Eu fiz outra redução. Um ponto alto em relevo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Um ponto alto em relevo. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Dou a laçada, tiro tudo. Um ponto alto em relevo. Nesses pontos altos, nós vamos fazer uma diminuição. E vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. Aqui, eu vou colocar o marcador. Olha aqui, eu terminei a carreira. Vou colocar o marcador aqui. Vou dobrar aqui, bem certinho a bolsa. E deste outro lado aqui, eu vou colocar um marcador. Da distância de um marcador para outro, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco pontos puff. E agora, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Uma correntinha, um ponto baixo. Nós vamos fazer pontos baixos em cada ponto alto. Olha aqui, na redução, eu vou fazer um ponto baixo. No ponto alto em relevo, um ponto baixo. E aqui na redução, outro ponto baixo. Eu fiz pontos baixos em cima deste ponto puff, deste, e agora, mais este aqui. Em cima deste ponto puff, nós vamos aqui prender... Um mosquetão. Neste ponto puff, é o terceiro ponto puff, ele é o meio da bolsa. Então, aqui... Eu vou entrar no ponto alto. Vou aqui abraçar o mosquetão. Vou fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos. Olha, tô entrando no ponto alto. E aqui no mosquetão, olha. Aqui eu prendi o mosquetão. E agora, vamos com pontos baixos. Até chegar aqui no meio da bolsa, deste outro lado. Aqui tem o marcador, deste outro lado também. Então, aqui, olha. Nós temos cinco pontos puff. E aqui, eu tenho o meio da bolsa. Vamos pular dois pontos puff. Fiz pontos baixos até aqui. E aqui, nós vamos colocar a argola. Vou entrar aqui no ponto alto, abraçar a argola. Vou fazer um ponto baixo. Entro no próximo ponto alto, abraço a argola. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E um ponto baixo. E agora, vamos com pontos baixos até o final da carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo. Aqui é a correntinha que eu fiz. E aqui, eu fui no próximo, eu fiz um ponto baixo. Vou entrar no ponto baixo. Vou puxar o fio. Aqui, na correntinha, eu vou entrar no meio dela. Vou puxar o fio. Vou entrar aqui nesta argolinha. Vou puxar o fio e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou entrar no próximo ponto baixo. Vou pegar ele dentro do ponto baixo, olha. Bem no meio. E nós vamos com esses pontos até o final da carreira. Olha como ficou esta carreira. No final da carreira, vou entrar aqui no ponto baixo. Nós vamos fazer o ponto baixíssimo. Entrar aqui e aqui. Agora, nós vamos fazer a alça. Uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Uma correntinha, eu viro. Um ponto baixo em cada ponto baixo. Uma correntinha, eu viro. Um ponto baixo em cada ponto baixo. Olha como está ficando a alça. Olha como está ficando a alça. Aqui eu fiz 41 carreiras de pontos baixos. E agora, nós vamos unir a alça na bolsa, aqui onde tem o marcador. Vou virar a alça. Vou entrar aqui no ponto baixo. Com o ponto baixo daqui, olha, onde eu tenho o ponto alto em relevo. Vou entrar aqui, vou puxar o fio, e vou fazer o ponto baixíssimo. Vou entrar no próximo ponto baixo, com o ponto baixo aqui de trás. Vou puxar o fio, vou fazer o ponto baixo, com o ponto baixo, com o ponto baixo de trás. Com o ponto baixo, com o ponto baixo, com o ponto baixo, com o ponto baixo. Olha como ficou. E aqui, nós vamos cortar o fio. E este fio, depois vocês vão esconder ele atrás, entre os pontos. Olha como ficou a alça. Aqui, nós vamos prender. Vamos fechar a bolsa. Vamos colocar o tassel. E olha como ficou a bolsa. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo e até uma próxima.